Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma live do Arte Fora do Museu, sempre com alguém muito interessante, toda semana, quartas-feiras, a partir das 18 horas, no Instagram, e depois, vocês sabem, a gente sobe no Facebook, no YouTube, no próprio Instagram, fica aqui para vocês reverem a conversa, ouvirem pela primeira vez, quem sabe, dar um tchau para quem está entrando aí, e depois também vira um podcast, Olá, Maria das Graças de Oliveira Laniati, também conhecida como minha mãe, um beijo para você, saudade da minha mãe, que eu não vejo faz tempo, vacinarei logo, vou ver mamãe, a conversa hoje com a Janaína, só estou esperando ela entrar aqui, deixa eu dar um toque nela, estou ao vivo, só a Janaína entrar, a gente começa a nossa conversa de hoje, um papo bem interessante hoje, falaremos um pouco da cena de BH, a Janaína é uma produtora cultural, então tem bastante coisa que a gente falar hoje sobre, enfim, os bastidores, a gente fala bastante com o artista, mas vou falar também quem ajuda, olha ela aqui já, então vamos lá, deixa eu chamá-la, eita, como não, Janaína, acho que você me vê, me ouve, me manda um convite, por favor, para participar, aqui, vamos lá, 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 Deixa eu ver se rola aqui Porque eu não consigo convidá-la Não sei porque, talvez alguma coisa na conta dela A gente vai tentar realizar aqui Ela já me vê Eu não consigo chamá-la Só um segundinho Só no celular Pequeninho probleminha A gente já vai resolver já Arthur, um abraço pra você Todo mundo que estiver entrando aí Quem quiser fazer perguntas, já escrevam aqui embaixo Que as faremos ao vivo Já, já Perguntas do projeto também Do Horte Fora do Museu, pra quem tiver dúvidas Isso aí, mais de uma década já Uma piano arte urbana Street art, grafite Murais, extensos Esculturas E arquitetura Começamos em São Paulo Mas Vamos além, né A gente tem bastante coisa no Brasil E até fora do Brasil Coisas mapeadas A ideia nossa é ser esse catálogo aí de arte Ao alcance de todo mundo Não precisa entrar no museu Pra Pra você ter uma obra de arte Na sua casa Na sua casa não Na rua Pra você observar uma Então Esse é um pouco do nosso trabalho Rodrigo Entrando aí também Kaká Massu Mas é isso Vocês podem fazer perguntas por aqui Perguntas do projeto também Se vocês quiserem saber alguma coisa Do Horte Fora do Museu Acho que eu consigo responder Se quiserem Tiverem sugestões também Quem que vocês queiram Conversar aqui Um bate-papo A gente tá chamando uma galera aí Essa aqui acho que é a quadragésima Já até perdi a conta De quantas pessoas A gente já fez lives Muita gente Muita gente boa Já passou por aqui Já falou com o Instituto Acho que deu um Pequeno bug aqui Mas Oi Agora sim Agora vamos lá Deixa eu chamar a Jana aqui A gente já começa Nossa conversa Começando Janaína Eu tava falando aqui Que você precisa de uma versão Mais atualizada Do seu Do seu Instagram Você vai ter que atualizar O seu O Seu aplicativo Deixa eu só Tô te falando aqui Não sei se você ouviu Mas eu vou te escrever aqui Ou se você tiver me ouvindo Jana Se quiser clicar no Maisinho ali da câmera Que aparece ali embaixo Tem um adicionamento No comentário Ou eu espero aqui Você atualizar Eu vou segurando A galera aqui Tá legal Eu tô falando com ela Aqui No meu WhatsApp E com ela aqui também Mas Vamos lá Vamos ver se ela Consegue ali Resolver Daí você só me dá um toque Eu já te puxo aqui de novo Rapidinho Mas pra quem Entrou aí No meio Da conversa O Arte Fora do Museu Começou como um site Um aplicativo Lá em 2011 A gente mapeou A cidade de São Paulo Sem obras de arte Na cidade de São Paulo O que a gente colocava Como as categorias Eram mural Grafite Escultura E arquitetura A ideia era um pouco essa A gente tinha percebido Que a cidade de São Paulo Tinha bastante obra De arte espalhada E a gente Muita gente não se dá conta disso Então a gente resolveu Fazer esse mapeamento Por conta própria E passados os 10 anos Seguimos fazendo a mesma coisa Mas até fora de São Paulo Já No Brasil inteiro Fora do Brasil também A gente tem Umas coisas mapeadas É um trabalho Que conta também Com colaboração Então as pessoas Estão por aí Vêem coisas Marcam a gente A gente acaba subindo também No site Nas redes sociais E nesse meio tempo A gente falou Com muita gente Conheceu muita gente Criou uma rede Muito legal De artistas E pessoas Preocupadas Com a arte No espaço público Com os artistas E Só vem crescendo Eu acho que É isso pra quem acompanha a gente Principalmente no último ano Que a gente deu um gás Foi um Foi um gás necessário Que a gente tava Muito É Muito pacífico No nosso projeto Tava Muito Passivo Na verdade E aí a gente resolveu Ser mais ativo Falar mais com As pessoas Estar mais ativo Nas redes Também Ativar isso daí Enfim Deixar a arte Fora do museu Mais Mais forte E com um alcance maior De pessoas Que acho que Essa ideia Não é nem Acho que O projeto nasce Com essa ideia De Valorizar o artista E a arte Na cidade Então Quando a gente Deixa isso mais forte Fortalece A cena Junto E Não só o grafite Que acho que é o Que a gente mais fala Aqui Que acho que é o Digamos assim É o que tá mais associado Quando você fala De arte urbana Pensa-se logo Em grafite É meio que Uma associação Quase natural Mas a gente fala demais Não é só Opa Agora vai Agora vai Agora vai Agora vai E a convidada De hoje É se tudo correr Muito bem É a Janaína Macruz Me ouve Janaína Tudo bem Com você E aí Felipe Tudo bom Tudo joia Me ouve Me vê bem Tá tudo certo Agora Celular atualizado Tudo bom Pra você ver O tanto de live Que eu participo Não Imagina Acontece Já vi Já vi Bastante Acontecer Não só Comigo Mas com Outras Pessoas Também Tem que ficar Se adaptando Nesse cenário Digital Deixa eu só Fazer um Jana Posso chamar de Jana? Eu não sei nem se Pode Pode Eu acho que é É meio natural Chamar Janaínas De Jana Mas a Janaína Foi convidada Hoje pela gente Aqui porque ela é Uma das fundadoras Do Circuito Urbano De Arte O Cura E atualmente É pesquisadora Do Núcleo Alternativas De Produção Da Escola De Engenharia Da UFMG E trabalha Com projetos Culturais Desenvolve Projetos Com foco Em economia Solidária Desenvolvimento Sustentável E tecnologia Social Além de escrever Projetos E realizar Produção Executiva E financeira De projetos Culturais Mais ou menos Esse é um breve Resumo Da nossa convidada De hoje Tá tudo certo O que eu falei Não falei Nenhuma besteira Não Esse Núcleo Alternativas Eu já não participo Há um tempo Não mais Então eu já falei De cedo Desculpa Mas foi uma Parte interessante Da minha trajetória Profissional Jana Deixa eu Pra começar a conversa Eu queria saber Como que você está Antes de mais nada Como é que tem sido Pra você Essa pandemia Esses últimos Sei lá Eu até perdi a conta Já os 18 meses Sei lá Quantos meses A gente está Em quarentena Eu queria saber Como é que tem sido Pra você Esse período Principalmente Nessa área Da produção cultural Que foi muito afetada Eu tenho muitos amigos Que trabalham Em produção cultural Que tiveram que Enfim Se reinventar mesmo Pra sobreviver Eu queria que você Comentasse um pouco Como é que tem sido Pra você Esse processo Então Eu acho que Está meio Montanha russa Conversando com amigos Eu sinto que Está todo mundo assim Um dia você está bem Outro dia você não está E eu acho que é isso São fases E esperando Com esperança Desse lance Acabar logo Desse Fora Bolsonaro E É isso Em relação A cultura Realmente Foi um dos setores Mais afetados Mesmo Mas a gente Teve sorte Do Cura Já ter captado O recurso Da edição Do ano passado Em 2019 Então a gente conseguiu Fazer um festival Maravilhoso Ano passado Foi uma entrega Bem incrível Com experimentos Novos também Por causa da pandemia E Esse ano Também Estamos aí Por aí Ah então Logo mais Se tudo correr bem Já está todo mundo vacinado Segundo algumas previsões Eu não sei como é que está Em Minas Hoje aqui em São Paulo Falaram que Até outubro Pelo menos uma dose Todo mundo Não sei como é que está Minas Aqui está 57 anos Começou a vacinar Hoje 57 anos É É isso Dá vontade Para o Maranhão Vacinar Porque já Minha idade Já chegou lá É Eu vi isso também O turismo Da vacina Mas pô Que bom Que Enfim Montei as russas Mas espero Que mais altos Do que baixos Aí E querendo ou não Acho que o projeto Cura Ele A gente vai falar Bastante Desse projeto Em específico Mas ele veio Bem nesse momento Ele ganhou Uma relevância Justamente nesse momento Da pandemia Então Gerou uma mídia Muito grande A gente tem falado Bastante aqui Nessas conversas Nossas com artistas Com todo mundo Que participa aqui Como que tem sido Importante a arte Nesse Nesse período De quarentena Nesse período De pandemia Que é um Realmente é um alívio E você Ter uma construção Dessa Um legado Que está deixando Artístico Para a cidade Num período Que está todo mundo Precisando De um Afago Acho que é Fundamental Esse tipo de ação Eu acho que A arte que nos fez Manter vivos Na pandemia Acho que todo mundo Música Filme Etc É o que deu Um alento Para a gente Conseguir Viver a cada dia Desse isolamento O Cura Do ano passado A edição A gente realmente Ganhou visibilidade Nacional Com mais força Do que a gente Já tinha Antes Querendo ou não A cena De arte urbana Eu já conheci O festival Mas A gente Ganhou um público Maior Ano passado E foi uma decisão Difícil fazer É engraçado Pensar isso O que foi Essa decisão Lá em março Que já faz um ano Do ano passado Porque já estava Tudo marcado A gente já estava Começando a desenhar O festival A edição E aí veio a pandemia A gente ficou em dúvida Se fazia ou não fazia E aí a gente Entendeu Que a gente Já tinha o recurso Que a área Da cultura Já estava Assim Bem Danificada mesmo Com essa questão De captação Então era um projeto Que era possível Ser realizado Um festival Que não é de música Então assim Não tem aquela coisa Do público Apesar da gente Ter também E aí o que a gente Fez foi redesenhar Esse festival Então a gente Tirou toda O que a gente Chama de zona Autônoma temporária Que a gente Pega alguns Quarteirões Da rua Sapucaí Que é o nosso Mirante Em Belo Horizonte E ali que acontecem Oficinas Debates Tem show Tem DJ E a gente Coloca cadeira De praia ali Para o pessoal Apreciar os artistas Pintando Então a gente Retirou Tudo isso Do festival E fizemos As empenas E transformamos Esse recurso Na parte De A gente ampliou O festival Para instalações Públicas Então a gente Fez duas A obra Entidades Do Jaider Esbel Que foi essa Que viralizou Bastante Nacionalmente Foi uma obra Bem bonita A gente Fez uma Escultura Inflável Convidamos O artista Para pensar Uma escultura Inflável E nós Escolhemos Veaduto Santa Tereza Que é um Ícone Um cartão Postal De Belo Horizonte Então foi Assim A gente Recebeu Vários relatos De O pessoal Saindo De casa Para ir Passar rapidinho Para ver Aquilo Porque estava Precisando De um ar E ver Aquilo Dava uma luz Porque era Realmente Uma obra Iluminada À noite E nós Fizemos Também Convidamos Cinco Artistas Para Pensar Em obras Que seriam Impressas Em tecidos Então A gente Chamou De Bandeiras Na janela Foram Cinco Artistas E cinco Cobras Que a gente Pendurou Num prédio Central De Belo Horizonte Pensando Exatamente Isso O que é A janela Numa pandemia No isolamento É a voz Mesmo É onde você Fala Para o mundo Então aquilo Era a voz Do que Cura E os artistas Queriam colocar Nas janelas Quantas edições São Já do Cura? Cinco Vamos fazer A sexta edição Esse ano E é muito Essas coincidências Felizes No caso Apesar Da pandemia Mas o nome Do projeto Diante De um De um De um De tempo De pandemia Parece que foi feito Para a pandemia A gente Pela primeira vez Inclusive A gente fez Brincou muito Com esse nome Brincou não Usou ele mesmo Nesse outro lugar Da palavra Cura O Cura Significa Circuito Urbano De Arte Porque a gente Desenha o projeto Pensando num circuito Mesmo E é isso Assim Deixou Antes A gente vai falar Bastante Do Cura Que eu acho Que é o assunto Principal Mas eu queria Que você falasse Um pouco Da sua Trajetória Para todo mundo Que está acompanhando A gente Também Quem quiser mandar Pergunta Só escrever Aqui A Janaína Responde Na medida Do possível Acabei de ver Que meu filho Está vendo Com o pai dele Aqui Beijo Filhote Isso aqui é melhor Que aquelas Aquelas câmeras de bebê Mas eu queria Que você contasse Um pouco Como é que foi Esse começo Seu Na produção Cultural Como se dá Essa trajetória Sua Então Eu sou formada Em engenharia De produção E na engenharia Desde o quarto Período Eu ajudei Fundar Esse Núcleo Alternativa De produção Na UFMG Que era Um núcleo De pesquisa E de extensão Que a gente Trabalhava Com projetos Sociais De economia Solidária Pesquisação E tal E aí O sistema Dos projetos Sociais São bem parecidos Com a cultura O lance De editais E tal E meus pais São da arte São do teatro E tal Então eu acabava Sempre ajudando Ali E aí Em 2007 Eu também Tinha vários amigos Que tinham bandas E tal E aí Coincidiu De eu estar Lá Junto Participando De um processo De gravação De disco E aí Acabei virando Produtora Da banda E aí Entrei também Na produção Cultural Do grupo De teatro Dos meus pais Então foi assim Com a faculdade Dezessete anos Dezessete anos Você não sabe Muito O que é O que E tal Sei bem como é Alguma coisa Então você faz faculdade Mais no fluxo Assim E aí Quando eu Estava assim Já não gostando Muito da engenharia Eu acabei caindo Nesse grupo De pesquisa Com um professor Maravilhoso E aí Na verdade Eu acho Que o que me formou Foi trabalhar Nesse grupo Do quarto ao décimo Período E não as aulas Em si E você Pratica também Alguma atividade Artística Você só Você gosta O que te dá mais tesão Realmente é a produção É o É o making of Essa parte de trás Né Então É Pra mim É Ficar no bastidor É sempre melhor Mas É Essa prática De produção E de direção Artística De um festival Ou de vários projetos Eu acho Que permeiam muito A criação artística E a gente Está aí Fazendo mil coisas Eu acho Que uma coisa Está ligada A outra Então A gente Por exemplo Essa obra Entidades A gente pensou Muito O que seria A obra Onde ela estaria Localizada E tal E aí Chamamos Escolhemos um artista E colocamos Esse desafio Para ele E por estar Trabalhando no Cura Sempre pesquisando E lidando com arte Vamos falar Então Do começo Do Cura Da primeira edição Você se juntou Com quem Como que era Essa construção De cabeças De saberes Diferentes Também Para Enfim Tirar do papel O Cura Ele foi feito Via edital Como é que foi Então Na verdade O Cura começou São três amigas Eu Juliana Flores E Priscila Amoni Eu e a Juliana Nós somos Da produção E a gente Já estava Envolvido Com arte urbana Eu estava Produzindo um projeto Da Prefeitura De arte urbana Que foi um edital Que selecionou Cerca de 90 artistas Para fazer Painéis Em BH E a Priscila E a Priscila Ficou com desejo Eu morava Com ela também E ela estava Com desejo De pintar Uma empena E a Juliana Além de ser Produtora E ter uma editora Infantil Ela também Fazia o agenciamento Do atual marido Dela Que é um artista Muralista E ele também Estava com desejo De pintar Empena Então as duas Conversaram E resolveram Em vez de fazer Duas empenas Desenhar um festival E nessa Elas me convidaram Pela proximidade Por eu ser uma produtora E estar trabalhando Com arte urbana Também E aí nós três Sentamos e desenhamos O festival A gente escreveu Na lei municipal De 2015 Totalmente sem noção Uma planilha Totalmente sem noção Assim A gente não imaginava Que o projeto Era Assim 90% É construção civil A gente Virou meio Coordenação De obra Mesmo Assim Então o orçamento Que a gente fez Ligando para as empresas Que trabalham Com isso Com construção civil Era totalmente Assim Errada E aí A gente tinha Mais ou menos Um quarto Do recurso Para fazer O que a gente fez Mas A gente conseguiu Outro patrocínio Direto E saindo Com muita dívida Dessa primeira edição E também O que a gente Era acostumada A fazer Porque nós somos Também A gente atua Muito na militância Cultural da cidade Então Eu já tinha Essa experiência De fazer coisas Na Tora A gente No começo 2007 2008 Com as bandas Independentes De BH A gente fazia Muito festival Na Tora A gente vem Do carnaval Também Nós participamos Dessa retomada Do carnaval De Belo Horizonte Que atualmente É um dos maiores Do Brasil Então A gente Foi acionando Nossa rede Toda E aí Um emprestou O som Outro fez isso E outro aquilo A gente fez parceria Com o centro cultural De uma amiga nossa Que fica na Sapucaí Então Ela bancou Toda a programação Interna Da benfeitoria A curadoria Foi nossa Então Foi assim Uma rede De amigos Mesmo Fazendo a história Acontecer Foi o seu primeiro Projeto grande Não Eu já tinha participado De outros Mas não como proponente Mas foi o primeiro Com arte urbana Ou não? Então Eu tinha participado Desse Mas eu era Coordenadora De produção Do projeto Da prefeitura E como que A de São Paulo Aqui eu até conheço Razoavelmente bem Como é que é essa A relação Do município Com o grafite Como que é Belo Horizonte Especificamente Existe uma aceitação Não só Do município Mas também Do morador Ou existe uma Áreas da cidade Que são mais associadas Com o grafite Como é que é Se pudesse traçar Um pequeno panorama De como é BH Então A cena de grafite Muralismo É super forte A prefeitura Eu acho que a arte urbana Está em alta Já faz algum tempo Então Ela está cada vez A galera Inclusive usa isso Contra a pichação Então Eles pintam o muro Para não ter picho E aí É super forte Tem vários projetos Editais Que colocam Essa linguagem Artística E está muito forte Em BH Só que Diferente disso Existe Diferente de todos Os estados E diferente disso Em BH Tem uma orquestração Mesmo do estado Perseguindo Pichadores Então Foi criado Na prefeitura Do Márcio Lacerda Que é Três prefeituras Atrás Assim Mandar gestões Atrás Foi criada Uma Delegacia Do meio ambiente E nela Estava inclusa A pichação Colocando a pichação Como um crime ambiental É como Em São Paulo É assim também Então Só que aqui Eles Utilizam Artimanhas E ferramentas Jurídicas Para enquadrar Os pichadores Porque picho É um delito É um crime leve Então Você pode Pagar cesta básica E tal Você pode até chegar A ser preso Mas assim É raro E aí Eles enquadram Os pichadores Eles colocam O que eles chamam De crio Que é chamado De crio Que são grupos De pichadores Eles colocam Como quadrilha Então eles enquadram Os pichadores Como quadrilha E aí Assim Tem vários casos Aqui em BH De pichador preso Ficou preso Um ano Dois anos E aí É isso Tem uma orquestração Do Estado Uma delegacia Especializada Em investigar E prender Pichadores E foi Por isso Inclusive Que deu Essa questão Toda Da obra Do Robinho Santana Aqui em BH Que ele fez Com colaboração De cinco Pichadores Aqui de BH E aí O Cura E os artistas Foram Foram Acusados De apologia Ao crime Vamos entrar Especificamente Acho que tem Bastante coisa Para falar Do Cura Do começo Dele Do futuro Dele Também Estou bem curioso Para saber Os próximos passos Mas vamos falar Especificamente Dessa obra Que acho que é uma obra Que ele teve Um destaque Na mídia Justamente Por isso Que teve Essa Você pudesse até Explicar melhor Mas teve É uma pintura Do artista Robinho Robson Acho que é o nome Dele Não lembro direito Que ele fez Trabalhando Com pichações Que já existiam No prédio Não era isso Ou foi feito Em conjunto Então A história é o seguinte O Cura Por ser um festival De arte pública Arte urbana Desde o começo Respeita As pichações Então a gente Sempre tentou Evitar Pegar paredes Que estavam Pichadas Paredes Que são Agenda A gente não Mexe de jeito Nenhum A gente já Considera uma obra Assim pronta E aí Nos casos Específicos Esse prédio Por exemplo A gente já estava A gente queria Pintar ele Na edição passada De 2019 2018 E a gente Não conseguiu Porque não deu Tempo de fazer Assembleia Mas A gente Já estava Em negociação Já estava Autorizado E aí Os pichos Vieram Depois Então A gente Mapeia Busca Quem são Esses artistas Esses pichadores E aí Coloca isso Para o artista Convidado Que é para ele Fazer alguma Propor Alguma Colaboração Uma colab Com esses Pichadores Então Desde 2017 A gente Já tem Penas Desse tipo Do DMS Que é o Abraço Já tinha Alguns pichos Lá E ele Manteve Pediu Para o pessoal Refazer Lá bem No topo Da obra A Milo Correte Que é uma Artista argentina Ela convidou Os pichadores Para fazer O fundo Inteiro Da obra Então É uma obra Gigante Onde o fundo Inteiro É de picho Em 2017 A gente Fez uma antena De letras Que foram Convidados Pichadores Também E teve Também A obra Do artista Comum Que é Um jeguerê Onde Aquela escada Humana Que os Pichadores Fazem Para pichar Mais alto Então A gente Tem esse Diálogo Desde sempre Com os Pichadores E isso A gente Respeita Quem está Ali A gente Não vai Apagar Então É esse Diálogo Mesmo Essa escuta Da rua Assim Lembro até Um caso A gente Já falou Com o Artista João Nietzsche Acho que é o nome Dele Não sei se você Conhece essa história Mas aqui em São Paulo Foi feita uma instalação É um mural Na verdade Que foi pintado No Minhocão Há muito tempo Faz uns seis anos Sei lá Que é A parede De um prédio E aí Eles são Um escritório De arquitetura Barra arte Eles fizeram Na parede Na lateral Como se fosse Um raio-x Do Do prédio Dos quartos E salas Então você olha Na lateral Você olha Tipo O andar Tem um quadrado Assim Negativo Tudo preto E tem as figuras Em branco Cada um dos andares E aí teve um ano Acho que foi Pouco tempo depois Que eles fizeram Essa pintura E também Aquelas negociações Vai lá Negocia com o condomínio Pra poder pintar Tudo certo E aí Pelo só um tempinho Os pichadores Subiram lá E picharam Só que eles picharam De uma forma Que foi muito criativa Porque eles picharam Imagina que é Um quadrado preto Então a letra Em cima Eles pintaram De preto E quando chegava No quadrado preto Eles pintavam De branco Então Enfim Combinou com a obra Sabe Foi tipo Como se fosse Uma mescla E o João Que era o cara Responsável Por essa obra Falou assim Cara, eu achei demais Porque ele me respeitou A minha obra E é uma obra Que dialoga Com a minha E tá tudo bem É a cidade Não tem como você Esconder o grafite Você não tem como Esconder a pichação Você não vai esconder A pichação Você não vai apagar Uma voz Que tá gritando No meio da cidade Você não consegue fazer isso Então assim É mais fácil Você assumir E falar assim Vamos dar a voz Aqui de uma maneira Digna E respeitosa Do que você apagar Porque você vai comprar Uma briga Que você não vai ganhar Essa é a grande real É, e o que rolou No inquérito policial A grande questão Foi essa Quando eu fui dar Depoimento O delegado falava assim Não, essa parte do meio É arte Em volta não é Então assim Quem que é ele A gente questionou isso Pra ele Não, mas a polícia Agora é curador Curadora de arte Porque assim Nós estamos entregando Uma obra E essa obra Tem essas escritas urbanas Com estética de picho Não é você Que vai falar Se é arte ou não Ali é uma obra única Que ela não é separada Entendeu? A obra Deus é mãe Tem três personagens Que é uma mãe Com dois filhos Uma mãe negra Com dois filhos E em volta dela Tem várias palavras E frases Com a estética Da pichação Então não tem como Separar E quem que é polícia Pra falar disso E aí levanta Várias outras questões Também Porque A obra da Milu Que assim A pichação É muito maior Em relação A composição Da obra Mesmo Nada foi falado Não teve processo E nem nada E essa obra Que é feita Por um artista negro Com figuras negras E aí acontece Um inquérito policial E não dá pra falar Que é coincidência Não dá pra falar Não dá pra falar Que não é censura Então é isso Assim A polícia Vai questionar Uma obra Dentro da Bienal Pra falar Se é arte Ou não O que O que as pessoas Estão fazendo Fora do festival É uma coisa A partir do momento Que o festival de arte Convida uma pessoa Pra realizar uma obra Ela está nesse festival Enquanto artista Então isso não pode Ser negado O festival Convidou ela Pra fazer uma obra Então Dentro do festival Ela tem essa função De artista E de quem partiu A denúncia Vocês sabem? Então Essa foi a história Que a gente só foi saber Quando a gente foi intimada Na verdade Quando aconteceu o picho Que já estava autorizado A gente já estava Tudo certo Com a empena Que foi acho que Em junho Julho O condomínio Denunciou pra polícia E a polícia Estava em investigação E a gente não sabia disso Então quando a gente Começou a obra Na verdade a polícia Ficou super feliz Estão apagando o picho Que bom que o cura existe E aí depois no final Porque a gente Os meninos pintaram Nos dois últimos dias Do festival Quando eles viram Que estava A pichação inteira Não só Aquele L Que estava no prédio Mas assim Em volta inteira Fazendo uma moldura Eles ficaram muito revoltados O delegado Ficou muito revoltado Você falou uma coisa Que é engraçado Eu não tinha me Tocado disso Na verdade sim Acho que você falou Com o André Também Meu sócio Ele até me falou Disso daí Eu não sabia Mas dessa Dessa questão Racial Claramente dada E quando Numa obra De gente branca Onde tem brancos Envolvidos Não teve questionamento Mas se você expõe Uma figura negra A gente tem falado Bastante com artistas Negros Mulheres Lésbicas Lésbicas Gays Que quando Expõem Algo Que a sociedade Não quer Que seja exposto Causa Um Sim Causa alguma coisa Nas pessoas Que elas ficam Meio indignadas Assim E é uma coisa Meio sub-representada Então Aqui em São Paulo Foi feito um estudo Sobre as esculturas De São Paulo Sei lá Tem mais de 500 Esculturas em São Paulo E dessas 500 esculturas Acho que tem 5 negros E são Desses são 4 São escravos Sabe Então assim Tem uma representação Que é muito É quase caricatural Já do Do que é O que a sociedade Impôs Como O padrão Do que é o branco Onde fica o branco Onde fica o preto E o que vocês estão fazendo É justamente Escancarar Falar Cara Tá aqui Precisa ser visto Precisa ser falado Precisa ser valorizado Acho que é um É um trabalho Fenomenal E a escolha Do Robinho Tá na Afonso Pena Porque a gente Faz a seleção Das empenas Depois a gente Pensa em Qual artista Vai ficar em qual E foi incrível O layout dele Porque É onde acontece A Feira Ripe Que é a maior feira De Belo Horizonte Então assim São Sei lá 10 quarteirões Na principal avenida De Belo Horizonte Todo domingo Antes da pandemia Todo domingo Acontecia A feira E E aí Tem aquela Mulher Mãe Com dois filhos É exatamente O que se tem Ali naquela feira Também Então São corpos Ali E coincidentemente Na época O Covid Estava mais tranquilo E tava rolando A Feira Ripe Então assim Muitas pessoas Se identificaram Com aquela imagem E tiraram fotos Na frente Várias mães Vários filhos Era muito legal Esse retorno Então O Robinho É um presente Mesmo Essa obra Que o Robinho Trouxe pra gente Eu queria que você Falasse um outro Aspecto também Que é uma curiosidade Minha Eu sei pouco Sobre isso Todas as histórias Que eu soube Cada uma É um caso Diferente Mas como que é A negociação Com os condomínios Com os prédios Porque uma coisa assim Quero pintar uma empena Daí você tem que Achar um Esse quadro Que vai ser pintado E pedir autorização Pro dono do quadro Pra ver se ele gosta Tem uma aprovação Do desenho Tem Alguma contrapartida Tipo assim Ah, mas vocês também Sei lá Lixam uma outra parte aqui Como que se dá Essa Essa negociação E como que é Se tem casos Enfim, esdrúxulos Assim como esse Que você acabou de falar Na verdade Então É bem diferente Bem diferente O que acontece Em São Paulo De Belo Horizonte E a gente não quer A gente tá lutando muito Pra que o modelo De São Paulo Não chegue a BH Porque em São Paulo Rola uma mercantilização Das empenas mesmo As pessoas pagam Alugam aquela empena E tem que dar contrapartida E tudo mais Aqui em BH Não Na verdade É isso Que pra gente É meio óbvio A gente tá dando Pro prédio Uma obra De 800 metros quadrados Mil metros quadrados Sem prédio Ganhar nada Por isso Sem prédio Pagar nada Por isso Então a gente Mapeia os prédios Depois da primeira edição Isso ficou super fácil Porque o Cura É um projeto queridinho Aqui de BH Então assim Os prédios querem Ser pintados E tal Mas a gente procura O prédio Apresenta o projeto E aí muitos deles Têm que ter assembleia Pra ser votado Se o projeto vai Se o prédio deixa Autoriza ou não A pintura Então várias vezes A gente participa Das assembleias Apresentando o projeto E aí a partir daí A gente assina Um contrato Com cinco anos O prédio tá cedendo Ali pra gente Durante cinco anos Depois ele pode apagar E fazer o que quiser E a gente Assim Coloca no contrato Que os moradores O síndico E tal Eles não são curadores Ou seja Eles não vão dar O ok Para o layout Eles não vão ver O layout Eles estão A gente apresenta Qual artista Vai pintar aquele prédio E coloca o portfólio Do artista Mas a gente Não fala o layout A gente assim Preza muito Pela liberdade artística Então a gente Coloca isso Para os prédios E aqui Até agora Funcionou Mas em São Paulo É bem diferente Existe esse aluguel Essa contrapartida E etc Você falou que o contrato É de cinco anos Se tá indo Para a quinta edição Acho que tem Alguma empena Que já tá Chegando no final Exatamente Mas assim Para pintar Uma empena De novo Inclusive Se quiser deixar A parede De uma cor Só O custo É muito grande É muito grande Porque tem que Fazer a reparação Da parede Tem que instalar Todas as plataformas Elevatoras Igual a gente faz E tal Então é um custo Bem alto Os prédios Na verdade Ficam felizes Porque a gente Tira infiltração Tira buraco Tira tudo Para deixar A parede Pintável Para receber Uma obra E é isso Como o Cura Virou um projeto Queridinho De BH Os prédios Querem que a pintura Alguns falam Quando você vai fazer A manutenção Dessa obra É uma questão Que fica no ar E a gente não conseguiu Responder até hoje Sobre essa história Vamos fazer manutenção Não vamos É isso Arte urbana Arte pública É efêmera mesmo E nós vamos pintar Por cima Não vamos Então Até agora Cinco edições Mas nós somos Um festival bebê Ou adolescente Talvez Então Agora que está chegando Cinco anos É bastante Se for ver Não é pouco não Não é pouco não É mais um festival Que você está trabalhando Em penas Eu acho que hoje em dia Pelo menos aqui em São Paulo Virou muito comum Em penas Muito, muito Já tinham várias Quando o Cura fez aqui Já tinham várias É, mas é meio recente Eu estava falando Semana passada Retrasada Já me confundo aqui Mas com o Daniel Melim Que ele tem um trabalho gigante Aqui perto da Pinacoteca Que ele fez em 2011 Estão fazendo 10 anos agora Esse trabalho dele E está lá ainda Assim, tipo É meio que um cartão postal Da cidade Em frente à Pinacoteca Mas está bem preservado E Sei lá Há um mês Eu falei com a Magrela Que também tem um outro painel A Mag Mais antiga Acho que tem uns 12 anos Está lá ainda Tipo Assim Tem uma certa duração Por mais que a arte urbana Seja efêmera Ela tem essa duração E Eu imagino que Quando vocês façam Também o trabalho Vocês preveem Por mais que seja Esses 5 anos Que ele tem uma duração Também Vocês trabalham também Com alguma coisa Para durar mais Resina Então Sim Desde o Cura 1 A gente tenta Fazer isso Com que a obra dure O máximo possível Assim Mas A gente só aprendeu Mesmo Na terceira edição Que o reparo Das paredes Elas tem que ser Feitas também A gente colocava Uma resina Depois da pintura Para preservar De chuva De sol E tal Mas só Na terceira edição Que a gente foi entender Que era preciso Um tratamento Também Com uma resina De dentro Para fora Então Por exemplo O abraço Do artista DMS Aqui de BH Que foi feita Na segunda edição Que foi em dezembro De 2017 Tinha uma infiltração Na parede E assim A obra em 6 meses Ela descascou inteira Então A gente Inclusive Quer O artista Também Fica junto Com a gente Querendo Refazer Aquela obra Porque foi Uma obra Muito bonita Muito importante Que foi feita Para o aniversário Da cidade E durou Muito pouco Então A gente Pensa essa obra Especificamente Da gente Voltar com ela Porque Durou muito pouco Tentar fazer Essa manutenção Essa restauração Desse mural Desse empena Nesses 5 anos Quantos artistas Já foram E quantas empenas Você já perdeu A conta Artistas Eu não sei dizer Porque eu teria Que contar Aqui Eu não sei Assim de cabeça Mas nós temos 18 obras Na coleção Cura Da Sapucaí Que é o mirante De arte urbana Que é o único Mirante de arte urbana Do mundo A gente já pesquisou Não tem nenhum Outro festival Que tenha um lugar Assim Que o público Consiga ver A pintura De todas as empenas Ou enxergar Todas as empenas Então a gente Tem 18 obras Ali E nós temos Mais 3 obras 4 obras Na Lagoinha Que é Outro bairro Da região central Onde foi o berço De Belo Horizonte A gente fez Uma edição especial Nesse bairro Que tem o mirante Também E que participou A Luna Bastos O Elian Chali O Zé de Nilson Que era um artista local E a Bolinho Que é um ícone Assim Da arte urbana De BH Você tinha falado Agora Nesse caso Do Robinho Eu lembrei De um outro caso Que também foi em BH Que foi o caso Da pintura da Crioula Isso Teve esse também E várias histórias Mas só falando Do Robinho aqui Eu queria falar Para quem não sabe Na época Que a gente ganhou Essa visibilidade nacional Porque para se defender A gente foi atrás Da opinião pública A gente viu Que era o único jeito Mesmo Então a gente ganhou Visibilidade Saiu o Jornal Nacional São Paulo E tal A Secretaria de São Paulo Convidou O Robinho E os artistas de BH Para pintar uma antena No evento São Paulo Sem Censura Que está acontecendo agora Então os meninos Estão desde domingo Com o Robinho Pintando uma empena No Minhocão Então assim A gente está Feliz demais Do desfecho Dessa história Para além Do encerramento Do inquérito Ganhar mais uma obra Dessa junção Do Robinho Santana Com esses cinco artistas De BH Nós estamos Muito emocionados Eles ficam Mandando vídeos E fotos A gente está Acompanhando de perto E muito feliz Dos meninos Estarem lá E o caso Da Crioula É um caso Emblemático Também Que foi Estava tudo autorizado Tudo certo E um dos moradores Artista Entrar na antena Para começar a pintar Entrou com um processo Contra o síndico Falando que era Contra a pintura Porque tinha Gosto duvidoso Foi na verdade No dia que começou A pintar Que tinha gosto Duvidoso E de novo Era uma artista Negra Pintando Um personagem Um corpo Uma mulher Negra E foi Classificada Como gosto Duvidoso Então A gente fez Uma assembleia Foi super interessante Essa assembleia A gente participou A pintura Já tinha começado E todo mundo Foi a favor Menos esse morador Que bateu o pé E não aceitou E foi atrás Da legislação De 64 Para se defender E tal O processo Está até hoje A gente colocou Também Na mídia De novo Fizemos baixo assinado E tal Foi para a imprensa Nacional E tal E a juíza Eu acho que ficou Acuada E está sentada Em cima do processo E é muito importante Assim Os eventos E festivais De arte Enfrentarem isso Inclusive juridicamente Porque você começa A abrir precedente Para isso Então assim Se a gente tivesse Ganhado essa história Da crioula Qualquer outro caso De morador Falando alguma coisa Ele já teria Esse precedente jurídico Do nosso caso Assim no Brasil inteiro Então muito importante Isso assim E estamos aí esperando A gente acha Que não vamos perder Essa ação Mas está aí Parada E é isso Eu acho que é difícil Vocês perderem também Justamente porque Eu acho que É o tipo de holofote Que ganha Que fica mal Até para o juiz Sabe Votar a favor Então A nossa estratégia Foi exatamente essa Assim Porque ficaram questionando Ah Mas Essa ação Esse processo Desse morador Não é racista Tá bom Pode Assim Não é o que a gente acha Mas é um argumento Mas a partir do momento Que a gente coloca isso na mídia E ganha opinião pública Se o juiz For contra E pedir para pagar Uma pintura De uma mulher negra De um corpo De uma mulher negra Uma artista negra Sim Isso é racismo estrutural Entendeu? Então está na colo Do juiz E da justiça Essa decisão Assim Então a gente colocou Mais esse peso Em cima deles Assim Mas Isso que eu não entendi Você já não tinha acordado Assinado O contrato Com Tínhamos Mas só que Foi exatamente isso O síndico Ele entendeu Lá Segundo a legislação Deles Que não precisava De uma assembleia Que ele Ele faria Uma consulta Apenas no conselho Do condomínio Porque era uma pintura De fachada E aí Esse morador Que já tinha Inclusive Ganhado A ação Contra um Ex-síndico E dizem Que é o morador Chato do prédio Ele resolveu Ir para cima E mesmo perdendo Em assembleia E tal Então está nesse processo Assim Ainda não foi O processo na verdade É contra o síndico O Cura acabou Entrando No processo Também Para Estar junto Com o síndico Mas o processo É do morador Contra o síndico E pedindo O apagamento Da obra E aí foi muito interessante Essa reunião Assim Deu vontade Até de fazer Um curta Na época Porque assim Era aquela reunião De condomínia Clássica Assim Chata E tal E o pessoal Falando assim Pô Eu nem sabia Que esses Quatro metros Quadrados Aqui para fora Da parede Do prédio Era meu Então se for meu Eu quero Doar Para a cidade Porque assim Eu quero que seja pintado Outra moradora Falando Eu nunca soube Onde eu morava Agora eu venho Lá de tal Todo um ônibus No carro Na avenida tal Eu enxergo de longe Onde que é meu prédio Agora eu tenho orgulho Eu vejo Onde é meu prédio Eu falo como referência Ah meu prédio É aquele Da pintura Da mulher negra Então assim Todo mundo muito feliz E é isso Tem pessoas conservadoras Que é isso Foi muito falado Pelo síndico Nós não estamos aqui Para discutir O que é arte O que não é arte O que você gosta Enquanto arte Ou não Mas é um processo Que a gente acha Que está a ganho Mas é isso Não saiu até hoje O processo começou Em 2018 A gente fez Uma mobilização Acho que foi Ano passado De um baixo assinado E é isso Ainda está rolando Esse processo E como que Outra pergunta De curiosidade Como é que se dá O processo de seleção De artistas Então Cada ano A gente inclusive Ano passado Teve uma experiência Maravilhosa Nova De experimentação Também Cada ano Nós três A gente se reúne A gente faz pesquisa O ano inteiro Acompanha a cena De arte urbana Nacional De BH E mundial O ano inteiro E aí a gente Coloca no festival Aquela edição O que a gente está sentindo E rolando No ano É meio que isso Então Cada ano A gente vai desenhando E escolhendo Quais seriam Os artistas O que a gente quer Qual é a linguagem Que a gente quer A gente preza muito Nessa coleção Que a gente chama Coleção Cura Por uma diversidade De linguagem Também Técnicas Então vai muito Nesse sentido E a gente coloca Tem alguns princípios Tem que ter No mínimo 50% De mulher Sempre tem Um artista De BH Porque um dos objetivos Do festival Era exatamente esse Impulsionar Os artistas Da cidade Porque Diferente de São Paulo As coisas que acontecem Aqui não ganham Tanta visibilidade Igual aí em São Paulo O eixo Rio e São Paulo E também colocar BH No mapa mundial Da arte urbana Que é uma cena Que ela não é tão grande Ela é conectada E a gente conseguiu isso Assim É um festival Que os artistas No mundo Sabem que existe E tem desejo De estar E participar Você falou Que teve uma artista Argentina Teve gringo Também participando Então de outras edições Todo ano tem Artista gringo Ano passado Que não teve Por causa da Bia Assim A gente até Colocou eles E aí de última hora Assim A gente tirou eles Da curadoria Porque a gente viu Que não ia conseguir Trazer Ou ia colocar em risco Essas pessoas E era um momento Delicado Mas foi A única edição Que não teve Artista Internacional Eu só vou te corrigir De uma coisa Que eu acho Que Essa visibilidade Que vocês estão ganhando Eu acho muito legal E acho que Se faltava algo Para despontar Belo Horizonte Como um grande Polo De arte urbana Acho que o Cura Ajudou muito A colocar no mapa Realmente Falando em colocar no mapa Depois eu até falo com você Não sei se o André Já falou Mas da gente Colocar todas as obras Do Cura Também No arte fora do museu Acho que fica Seguia virtual Pode servir para vocês Também Mas eu acho Que é isso Eu vi que algumas Estão lá É Mas vamos colocar todas Eu não sabia que tinha Se você já perdeu a conta Mas vamos colocar 18 Mas é isso Acho que a gente Criou o festival Com essa intenção De colocar Belo Horizonte Artistas internacionais Para colocar no mapa Mundial da arte urbana A arte pública E alavancar Os artistas de BH Também Essa semana Foi muito coincidência mesmo Eu estava conversando Parceiros de negócios Que a gente tem aqui Inclusive dentro Do arte fora do museu mesmo A gente estava falando Sobre Minas E aí Quando você pensa Em arte No espaço público Em Minas Eu vejo duas cidades Eu acho que tem O circuito Das cidades históricas Ali que você tem Bastante Uma arquitetura colonial A escultura A zolejadinha E BH Para mim Tem duas Vertentes artísticas Acho que tem Bastante obras Do Niemeyer Também pela cidade Acho que tem A Lagoa Isso Tem a Lagoa ali As casas ao redor Toda essa Eu fui para BH Uma vez Só do que eu lembro Tem em Otin Que está ali do lado Que tem essa ligação Com a arte também E eu diria Que tem o Cura Acho que assim O Cura Deu essa Meio que levantou A arte urbana Da cidade Sabe Acho que vocês Meio que fincaram O pé ali E não é pouca coisa Sabe Você pegar Num estado inteiro E falar assim Está aqui Estou levantando Uma modalidade artística Dando visibilidade Nacional E até internacional É um feito Realmente Parabéns por isso Então E o legal É isso também Porque a gente Coloca também Mais um ponto turístico Em Belo Horizonte Então assim Na Europa Já tem guias De turismo De arte urbana Londres E tal E BH Agora também Então assim Várias pessoas Vão para Sapucaí Que é essa rua No centro da cidade Que na verdade Ela de um lado Tem as casas E prédios E do outro lado É uma muretinha Que você vê A cidade Ela daria Para a linha De trem E do rio Mas o rio É tampado Hoje em dia É o nosso Tietê Aqui É o rio Arrudas Então ela faz Esse mirante É uma rua Super bonita Assim E várias pessoas E agora Virou um ponto turístico Mesmo Tem um arco Que chegou em BH Você vai E vai onde? Na rua Sapucaí Ali Uma movimentada Nessa rua Também Com bares Restaurantes E centros culturais Do que eu lembro De BH Só para eu me localizar Mas é perto Da Savácia Ali ou não? Não É na região central mesmo É o hipercentro De Belo Horizonte Perto do Mercadão A Praça da Estação A Praça da Estação Eu sei Eu vou falar O que eu lembro Mas eu lembro Do Mercadão Eu lembro De uma praça Eu não sei Se é a praça central Mas é a praça Que tem o prédio Do Niemeyer É ali? Não Essa é a Praça Da Liberdade Tá Então eu errei Essa é a Praça Da Liberdade É uma ou outra Que era uma estação A estação central De Belo Horizonte E é a grande Arena de Belo Horizonte Então lá que acontecem Todas as manifestações Os grandes shows Os grandes eventos É tudo lá que acontece Assim, né? Eventos públicos E abertos E tal É lá que acontece Assim E a nossa arena cívica Também, né? E Belo Horizonte Na verdade Eu acho que Assim Cada vez mais Eu acho que A nossa geração Tá trazendo E colocando isso Pra virar mesmo Documentos E ficar aí Pra história Mas em 2010 No final de 2009 Nosso prefeito Márcio Lacerda Esse que ele criou A Delegacia De Meio Ambiente Ele resolveu Proibir Eventos De qualquer natureza Na Praça Da Estação E a Praça Da Estação É esse lugar É assim É o coração De Belo Horizonte Assim Das manifestações Culturais E Políticas Da Cidade E aí Com isso Uma galera Se juntou E resolveu Fazer um encontro Pra discutir Essa questão Em dezembro E aí Não deu muita gente E aí eles piraram Que em janeiro Como era verão Na cidade Fazer uma praia Uma praia Seria um movimento Onde as pessoas Estariam de biquíni Né? Meio Com cadeiras E tal E aí Esse movimento Aconteceu Em janeiro De 2010 E aí Foi um movimento Que ganhou repercussão Assim na mídia Muito rápido Porque foi muito legal E extrovertido É E aí A gente começou A fazer toda semana Essa praia Da estação A gente chegou A fazer um mar De verdade Fizemos Uma 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 onda Mesmo Onde se colocavam Cabeças Meio uma 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 relação Assim com a obra Da Alígia Papi Mar de gente E então Ganhou muita repercussão E nesse movimento Que foi muito interessante É que todas As pessoas Assim As militâncias Tanto de movimento social Quanto de movimento cultural Se conheceram Se conheceram E aí Ganhou força total E aí a gente começou A ocupar muito O centro da cidade E começou Começou assim Esse movimento De autoestima De Belo Horizonte Sabe A juventude em BH Queria muito Sair da cidade Assim Vou pra São Paulo Vou pra não sei aonde E tal Em 2010 Começou esse movimento Essa autoestima O pessoal começou A gostar Querer ficar Então A partir de janeiro A gente Fez esse Pequeno movimento De retomada Do carnaval De Belo Horizonte Onde eram poucos blocos 300 pessoas E hoje em dia Tá enorme Então essa década De 10 Foi uma década Bem marcante Pra Belo Horizonte E eu acho Que a potência Foi essa Foi todo mundo Se conhecer E entender Que era possível Que a cidade É nossa E que a gente Ia ocupar a cidade A gente ia estar Nos espaços públicos Fazendo coisas Independente Da prefeitura Ou não E aí eu acho Que Só pra falar Que o movimento O cura Eu acho que Vem dessa energia Toda Da cidade Vários grupos E coletivos Começaram A festival É tudo Rolou muita coisa legal Tem um campeão A chama Mundialito De Rolimã Que virou um evento Todo ano tem Belo Horizonte ama Teve escorrega Que eram lonas Com sabão Numa praça Então assim Começou a ter Gameada Então começou Uma catarse Artística Coletiva Na cidade E isso Eu acho que Belo Horizonte Hoje em dia É uma cidade Que todo mundo Fala Eu amo BH Eu quero estar aqui Quero fazer E quero contar Essa história Pra todo mundo Porque BH É legal demais É meio que isso Assim Eu fiquei Poucos dias Mas eu atesto Tudo isso que você falou Eu concordo Muita vontade De voltar pra aí Mas você falou Da década de 10 É uma pergunta Que eu vou te fazer Agora Meio que pra gente Quase ir encerrando Já Mas e a década De 20 A década de 20 Uai Ela tá É forte também Eu acho que ela só Continua Essa energia toda Que explodiu De 10 A 2020 E a década de 20 Tá agora Eu tô chamando De década de 10 2010 A 2020 Não O década de 20 É mais uma pergunta Assim O que reserva O futuro Do Cura O que reserva O futuro Olha Sobre o Cura Assim Eu acho Que a gente Tá expandindo Talvez mais maduro Assim O festival Tá mais maduro Porque nós três Estamos mais maduras Nós três Somos mães Atualmente Então assim Já temos Uma trajetória Uma segurança Assim E estamos querendo Experimentar Mais mesmo É um festival Que é um experimento Assim E É isso E de BH Eu acho que é isso Assim A primeira década Foi muito importante Pra BH Então a juventude Que era adolescente Na época Hoje em dia Já tem Já tem um carnaval Já tem essa coisa E quer bombar Mais ainda BH Bem mineira Minha fala Começou com Uai E Terminou do jeito certo É Uma A pergunta Pra finalizar De fato Agora A gente tá quase Uma hora Já de conversa Jana É o seguinte A gente tem falado Com bastantes Bastantes artistas Por aqui E Assim Não é nem só por aqui Faz dez anos Já que a gente Praticamente faz Essa pergunta Pra todo mundo Assim O poder de transformação Da arte De como Um simples grafite Em algum lugar Um mural Sei lá Como a arte Às vezes Toca a vida De alguém E muda Transforma De fato E os artistas Acabam recebendo Um feedback De pessoas Às vezes Amigos De amigos Relatos De pessoas Que passam Pela obra dele E foram tocadas De alguma forma Vocês estão Há cinco anos Transformando A cidade E Por que não Transformando vidas Eu queria que você Contasse Se você tem Alguma história Assim Que você saiba Que você tem Ouvido falar De uma pessoa Que eu Ou mais de uma Não sei Que foi afetada Por essas intervenções Que o Cura fez Nesses últimos cinco anos E como isso te afetou Também Nossa Alguma história Específica Agora Eu não tô lembrando Pra te contar Assim Mas a gente tem Muitos retornos Vários retornos O pessoal Hoje em dia Escolhe obra Pra tirar as fotos De casamento Pra você ter noção Então assim Aquela obra Mexeu comigo E eu quero Que minhas fotos De casamento Elas estejam Atrás A gente transformou Mesmo o centro De BH Uma vez falaram Num debate Do Cura Que o Cura Tatuou a cidade É meio que isso O centro de BH Passa Antes da pandemia Passava Em média Um milhão De pessoas Por dia Então você Passar Num concreto E de repente Você passar Numa obra Em várias obras Enormes Aquilo ali Mexe com você Mexe inclusive Se você não gostar Você vai refletir Vai falar Não gosto disso Por causa disso Então é legal Ou você está triste E aí vê uma obra Tipo do abraço Ou se identifica Com aquela mãe Com os dois filhos Pequenos Na Afonso Fena Do Robin Santana Ou então está passando Na Amazonas E vê a obra Da Dayara Que é o menino rio No colo De uma mãe indígena Assim Então assim Está aí Eu acho que É bem isso Arte fora do museu Que vocês trazem Porque eu acho Que a arte pública É essa Ela tira a barreira Tipo o Palácio das Artes Que é o maior centro cultural Público de Belo Horizonte O melhor teatro Como se fosse o teatro municipal Ele Por mais que tenha Eventos gratuitos As exposições Todas são gratuitas Existe uma barreira ali A população periférica Ela não entra Ela Não é convidativa Para as pessoas entrarem Então quando a arte Está na rua Ela não tem essa barreira Ela está ali E assim Eu acho que é maravilhoso Isso Porque todo mundo Pode consumir isso Então é muito legal Você quebrar Essas barreiras físicas Mesmo E subjetivas Também Jana Muitíssimo obrigado Valeu pelo papo No comecinho A gente teve Probleminhas técnicos Mas rolou Brigadão mesmo Amo o BH Quero voltar para o BH O mais rápido possível Espero que Vem procura Vou te falar a data Você vem procura Por favor Se eu tiver vacinado Eu vou Não tenha nem dúvida Mas eu de verdade Tenho muita vontade De voltar para ir Acho que É um É um Povo muito legal Muito hospitaleiro Muito simpático Muito gente boa Fui muito bem recebido Todas as vezes que eu estive Em Minas Gerais Em geral Tenho primos Que moram em Minas Mas aqui mais para o sul De Minas Em Três Corações É perto não Em Três Corações Mas é isso Eu tenho muita vontade De ir para ir Acho que O Cura Eu queria conhecer Essa BH do Cura Quando eu fui O Cura não existia ainda Mas eu tenho certeza Que eu vou conhecer Certeza que eu vou te conhecer Ao vivo também Em breve E quem sabe Trazer o Cura Para São Paulo Quem sabe Quem sabe Né Felipe Muito para conversar ainda Pois é Vamos falar sim Mas já não Antes de acabar Eu só vou te passar a palavra Se quiser fazer um encerramento Fica à vontade Ah Eu queria só falar Para acompanharem Essa obra maravilhosa Que o Robinho Está realizando Com o Potter Com o Bunny Com o Tec E o Lambão E os outros Aí em São Paulo Fica no Miocão Eu sei que o Miocão Agora fica fechado Nos fins de semana Né Então é isso Assim Eu acho que Muito legal Essa galera de BH Está aí Acho que é um presente mesmo E muito massa Assim Legal Jana Obrigadão então Falamos Até mais Beijo Seguiremos aí Espalhando arte Pelas cidades Que está precisando Cada vez mais Tá bom Até mais Beijão Tchau Tchau Tchau